Muito bem pessoal, estou aqui com o Ziker 001, que vai ser o carro que vai vender a marca Ziker aí no Brasil. Um SUV ou Shooting Brake, com estilo muito arrojado, motor 100% elétrico, tração integral. E eu estou aqui numa concessionária da Ziker, aqui em Hanzhou, na China, e vou mostrar um pouco para vocês dos detalhes desse carro aqui, de acabamento, de motorização, a parte interna. E no final a gente vai andar com esse carro. Você vai se surpreender muito com a tecnologia que eles estão trazendo para o Brasil. Vamos lá? Ziker 001, pessoal. Esse carro que mistura elementos, né? Ele é um SUV, Coupé, Perua. Aqui na China eles chamam esse carro de Shooting Brake. Esse aqui é o símbolo da Ziker, do qual você vai ouvir falar bastante. Ele é um carro grande, de porte grande, quase 5 metros de comprimento. Motor 100% elétrico. Ah, ele também tem motor com... versão com um motor, mas no Brasil a gente deve ter versão com dois motores. Perfil da dianteira bastante elevado, onde o farol nasce bem aqui, né? Com um estilo bem arrojado, com duas faixas aqui, ó. Aqui é um LED, é um DRL. E aqui do lado a gente tem as rodas. São rodas grandes, ó. Aro 21, bem grandonas. O estilo dele é todo esportivo, com teto biton. E aqui a gente tem um sistema de radares milimétricos, né? Ele tem 12, 13 câmeras aqui. E o radar. E é um radar milimétrico, que é o radar chamado LIDAR, né? Quando a gente acompanha aqui, vindo pela traseira, a gente vê que é bem prolongado. Aqui é o desenho da coluna C. Aqui você tem um defletor de ar bem grandão também. Eu não sei exatamente quais são as versões que eles vão trazer para o Brasil. Na verdade, a gente ainda não teve contato com isso, nem o preço. Não dá para saber. Mas olha o estilo também dessa traseira do carro. Que coisa linda. Não sei o que está escrito aqui também. Deve ser o nome da versão. Aqui um LED escrito ZICKER 001, que é o modelo. Eu posso dizer para vocês que esse carro é o legítimo Fastback. E esse carro vai ser vendido no Brasil. Vamos conhecer a parte interna dele, que você vai se surpreender. Agora, dá uma olhada nessa traseira, né? Que coisa linda, pessoal. A dianteira vocês já viram e eu comentei que parece com outros carros. Aí da DILI, né? Com Polestar, com Link & Co. Agora, essa traseira do carro, ela é bem, bem prolongada. Plataforma de quase 5 metros de comprimento no carro. 3, quase 4 de entre-eixos. Ele é muito interessante, muito instigante. E aqui a gente vê, por exemplo, nessa lanterna aqui destacada para a traseira, que o perfil do carro é bem arrojado. Agora eu vou falar um pouquinho de motor. E a estratégia desses caras de chegada no Brasil, ela vem com uma pitada, assim, de ousadia. Porque eles querem clientes que compram BMW, Mercedes. E aqui mesmo na China, essa marca aqui é uma marca premium. Então, se liga nisso. Porta-malão. Abertura elétrica, né? Vantagem de uma perua, né? De um shot and brake de um carro com esse estilo coupé, é o tamanho do porta-malas, né? Então, você tem bastante porta-malas aqui. Aquela capinha para fechar a sua bagagem. É o que a gente encontra aqui. Um segundo nível de porta-objetos. Então, não tem step. E ainda não está definido exatamente o que a gente vai ter no Brasil. Mas esse não é um carro barato, não. Aqui na China, ele é um carro caro também. Então, você tem várias funcionalidades aqui do carro, como é botão e a porta abre. Olha que incrível. E aqui, olha só. O interior dele é azul. Você vê que por conta da bateria é bem alto, né? O assoalho é bem alto. E aqui, ó. Vamos entrar aqui. Nossa. Que espaço. Que espaço. É assim. Esse carro, ele... Ele não é luxo exatamente na China, né? Mas ele é um carro premium. Ele é posicionado acima das marcas que tem aqui. A China tem muitas marcas, né? A gente conhece BYD, aqui é generalista. Gaki Aion, generalista. E tem algumas marcas premium, né? Avatar, Link, Link Co, né? Que é da Dili. E essa marca aqui também. Agora, essa plataforma é muito espaçosa. O espaço é grande. O banco é bem inclinadão pra trás, assim. Dá pra cruzar a perna dependendo do tamanho do motorista. Mas a qualidade do acabamento é de bom gosto. É muito bom gosto. Eu gostei. Gostei do banco, ó. Gostei do banco. Gostei do estilo. Visibilidade que você tem. Aqui, ó. Carro que não tem abertura, né? Não tem coluna, né? Um grande tetão aqui, né? Teto solar. E abrir. Pra você abrir, ó. Abriu. Só apertou o botão. Ele abre a porta e lê a distância. Obviamente, né? Que você não vai ter problema com isso. Então, depois você fecha. Também pode fechar manualmente. Fecha aqui e você tem espaço suficiente. Agora, olha esse interior, gente. Olha esse interior. Que coisa incrível. Abri aqui também. Ele... Engraçado que ele puxa um pouco a porta. Se tiver espaço, ele vem. Se não, ele fica. Vamos abrir aqui, ó. Mostrar pra vocês. A gente tem um painel de alta resolução aqui. Subir aqui o vidro. Suave, né? Ó a vedação do carro. Impressionante. Aqui você tem o volante achatado, né? Abaulado. Quadrado aqui em cima, por conta da visibilidade. Aqui os modos de condução, velocidade, posição de câmbio. No caso desse carro, do 001, o câmbio é aqui embaixo. Nos outros carros, né? Principalmente o Volvo X30. O Zicker X, que é o mesmo carro. A alavanca é aqui em cima. Ele tem aqui um sensor. Então, é sensor de atenção do motorista. E também um sensor que trabalha junto com o sistema todo do carro. Todo o revestimento dele, ó, é de couro. Até o último pedacinho, ó. Excelente. Som é Yamaha. Tem 13 alto-falantes. E aqui você tem a multimídia. Ela, a questão, ah, gira, não gira. Isso não é nada relevante. Mas esse carro aqui, ele tem um sistema de câmera 360, de manobra. Ele tem os controles de modo de condução e de carga do carro. Então, tudo isso você controla desse jeito. Olha os gráficos que tem aqui. Eu não entendo nada. Mas, por exemplo, posso dirigir com o One Paddle, né? Que você reduz o uso do freio. Eu posso ter uma gestão de energia, vendo tudo aqui, o destino que eu vou chegar, quanto que eu vou ter de bateria, tudo, tudo, tudo. Eu faço esse gerenciamento por aqui. Então, tudo isso, além dos sistemas de auxílio à condução, eu controlo eles por aqui, além da conexão com e sem fio. Então, grande. A tela é gigante. O acabamento é top, né? Do carro. Então, com esse couro muito bem feito, deve ter várias opções também. Climatização com três zonas. E aqui a gente tem o controle do câmbio. Controle do câmbio é só você vir aqui, pôr no D, na posição D, que ele dirige. Só que ele está avisando, ó, tem muito obstáculo. Então, logicamente, eu vou parar aqui, travar. Carregador por indução, com um veludinho, né? E tudo, ele é totalmente forrado com luz interna, com tudo mais. Ou seja, o carro vem top. O carro é top. Gostei muito. Agora a gente vai dar uma voltinha na pista com ele. E vou mostrar exatamente o que é que eu achei dirigindo esse carro. Na China, pessoal, esse carro tem duas opções de motor, 422 ou 794 cavalos, quase 800 cavalos. Duas opções de bateria, a LFP, que dá 675 quilômetros, ou a de níquel manganês, 750 quilômetros com 100 quilowatts. E ele tem sistema de voltagem de 800 volts, como se fosse um Porsche. O Porsche também tem essa linha de voltagem, de alta potência, então ele carrega rápido. Mas esses dados, assim, de verdade, a gente só vai ter quando esse carro for homologado no Brasil. Aí eu divulgo para vocês com certeza. Agora, eu dei uma volta com esse carro lá no Autódromo de Nimbo. Eu tirei o áudio porque a gente tinha um instrutor junto e eles estavam trabalhando com rádio. Então, não dava para ficar com rádio e narrando para vocês. Mas é assim, eu andei nesse carro com a versão de tração integral. Ele é muito potente. Dá para perceber que ele tem todos os sistemas de auxílio à condução. Isso aí nem é novidade. Até os BYD aqui, a maioria já tem isso. Frenagem automática, alerta de ponto cego, fluxo cruzado. Mas falando de potência, sendo bem realista para vocês, essa versão que tem quase 800 cavalos, a gente estava andando com ele na pista, deu para acelerar bastante, chegar ali a uns 200. Ele vai até 250 por hora. Ele tem suspensão independente na frente e atrás, com controle eletrônico, com controle de altura. Eu achei o carro potente, embora mesmo no Sport, o ESP dele, o controle de estabilidade, ele corta um pouco a aceleração. Então, não dá para ter toda aquela emoção, porque ele tem 800 cavalos, tem uma versão que é a FR, que tem 1.265 cavalos, mas essa de 800 já anda muito. Porém, tem esse lado. O porém, primeiro, é que o ESP corta um pouquinho a aceleração e a suspensão ainda vai ser calibrada para o Brasil. Então, eu achei ele um pouco flutuante demais, mesmo nessa versão. E como a carroceria é larga e ele tem muita potência, quando você vai frear, ele dá uma leve afundada. E depois de um tempo rodando forte com o carro, ele também dá algum alerta, dizendo que o freio precisa de atenção. Então, não tem jeito. Você tem que esfriar o freio. Como um carro de 800 cavalos não tem freio motor, aí é difícil de você ficar trabalhando com o freio todo o tempo. Ele também não tem shift pedal. Eu acho que devia ter uma regeneração no shift pedal. Ia ficar legal. Esse carro ia ter mais rendimento e mais emoção. Então, ele é um pouquinho solto para os seus 800 cavalos. Ele solta um pouquinho e na hora que você quer dar aquele pé todo, vai ver que ele não tem exatamente toda essa potência. Isso é o que eu percebi na primeira volta. Mas o carro vai ser homologado, vai ser ajustado. A suspensão ainda vai ser trabalhada para o Brasil. Então, eu acho que eles vão trazer esse carro um pouco mais firme para cá. Pelo menos conversando com os executivos lá da Ziker, na China. Eles falaram que o carro, claro, vai ser ainda ajustado. Mas deu para arrancar um sorriso. Deu para arrancar um sorriso. Tem um detalhe aí que eu vou mostrar para vocês que é o slalom e o 0 a 100. Então, a gente deu a volta na pista. Depois entra devagarinho ali no box. Eles davam até uma esfriada no próprio pneu do carro com uma espécie de um aspirador. Então, eles estavam ali para fazer isso. E isso ajuda muito o carro a ter mais eficiência de freio. Acho que a frenagem gasta bastante. Ele fica pouco eficiente. Na hora que você quer acelerar firme, tem que ter atenção. Porque na hora de frear, ele pode afundar um pouco e ficar um pouco fraco esse freio. Quer ver o 0 a 100? A gente deu a volta. Aí é a reta principal. Só que a gente entrou por ela na contramão. Justamente para ninguém se matar. Aí ele dava uma instrução lá. Está vendo que tem um carro lá na frente? E aí eu vou fazer o slalom com ele. Quer ver? Vamos entrar no slalom. Quando ele dá o ok, que é o outro terminando, aí eu posso acelerar e fazer todas essas curvas na sequência. Acho que ele vai dar o ok agora. Tem que esperar o instrutor. Então você acelera. Como ele é largo, geralmente ele tende a jogar muito. Até que eu achei que o controle dele eletrônico foi eficiente. Ele joga pouco. Aí agora a gente vai fazer o 0 a 100. que é bem rápido no carro também. Mas assim, o carro é muito rápido. Ele é gostoso de dirigir. Dos chineses, é o mais legal que eu já dirigi. O FR é ainda mais, que é a versão esportiva. Mas esse já dá conta do recado, arranca sorriso. Agora vamos ver. Quando que ele vai chegar no Brasil? Qual vai ser o preço? Qual vai ser o rendimento? E o processo de homologação?